Olá, Twinkle! A nuvem a voar passando pela forma A nuvem virou um quadrado e linda ela ficou A nuvem a voar passando pela forma A nuvem virou um triângulo e linda ela ficou A nuvem a voar passando pela forma A nuvem virou um círculo e linda ela ficou Veja as diferentes formas, vamos aprender Quadrado, triângulo e círculo agora é com você A nuvem a voar passando pela forma A nuvem virou um quadrado e linda ela ficou A nuvem a voar passando pela forma A nuvem virou um triângulo e linda ela ficou Veja as diferentes formas, vamos aprender A nuvem virou um círculo e linda ela ficou Veja as diferentes formas, vamos aprender Quadrado, triângulo e círculo agora é com você Quadrado, triângulo e círculo agora é com você